Pão Nosso Ditado pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Em preparação Diz o Senhor Porei as minhas leis no seu entendimento E em seu coração as escreverei E eu lhes serei por Deus E eles me serão por povo Paulo Hebreus 8, 10 Traduziremos o Evangelho em todas as línguas Em todas as culturas Exaltando-lhe a grandeza Destacando-lhe a sublimidade Semeando-lhe a poesia Comentando-lhe a verdade Interpretando-lhe as lições Impondo-nos ao raciocínio Aprimorando o coração E reformando a inteligência Renovando leis Aperfeiçoando costumes E aclarando caminhos Mas virá o momento Em que a boa nova Deve ser impressa em nós mesmos Nos refolhos da mente Nos recessos do peito Através das palavras e das ações Dos princípios e ideais Das aspirações e das esperanças Dos gestos e pensamentos Porque, em verdade Se o céu nos permite Espalhar-lhe a divina mensagem no mundo Um dia exigirá Nos convertamos em traduções vivas Do Evangelho na Terra O Evangelho na Terra